Essa daqui é só pra quem curte futebol Você é aquele tipo de jogador que vai no basicão, chuteira preta, padrão Ou você é o que gosta de um bagulho mais extravagante, uma chuteira rosa, uma chuteira, sei lá, roxa, azul clara E no CS, você tá de qual lado? Independente da sua opinião, independente do seu gosto Eu quero que vocês assistam esse vídeo porque eu vou estar mostrando um dos inventários mais originais Que você pode fazer no CSGO, em comparação a outros inventários ele é bem barato Aqui no canal, eu já assisti vocês a montar inventário verde, roxo, azul, vermelho Oi, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorão 337 Como montar o inventário rústico, um dos mais bonitos que eu já vi no CSGO, muito barato Eu vou montar esse inventário, eu vou mostrar pra vocês Eu vou sortear um inventário desse inteiro pra um de vocês, de forma 100% grátis CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Na hora de você postar, utilize o cupom PANDORA e ganhe 40% de bônus Além disso, você participa do meu sorteio exclusivo E esse mês, rapaziada Skins do Fallen, do Atiflite, promoção web, Fire Serp, Pintiluguinha Fora outras várias facas, CSGO.net, o link do site tá na descrição ZOOPON PANDORA Prende o formulário, que também tá na descrição O Vian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Se eu tivesse a ideia, porque eu sempre ensinei vocês a montarem inventários temáticos Teve vídeos que bombaram aqui no canal, como inventário vermelho E esse tipo de vídeo é sempre muito interessante Porque eu também acabo ensinando vocês um pouco sobre o mundo das skins Passando algumas dicas importantes Eu sei que 90% da rapaziada que assiste os meus vídeos Tem o sonho de ter skins no CSGO Tem o sonho de ter um inventário bacana E eu vou tá mostrando o inventário que, mano, vai ser diferente de tudo, tá ligado? Quando você montar um inventário desse, ninguém vai ter algo igual Quer dizer, poucas pessoas terão um inventário semelhante Um inventário rústico, um inventário não tão extravagante Mas um conjunto de skins que combinam E vai deixar o seu CS muito mais bonito Essa parada de combinação é importante Porque uma skin que pode não ser tão legal Quando você a combina com outro item Pô, ela muda totalmente Vou dar dois exemplos Falcon Blue Steel Não é uma faca tão interessante Não é uma faca tão legal Mas, se você coloca uma luva faixas Silver Tape Cara, muda tudo Já é outra parada Outro exemplo, né? Agora envolvendo umas skins um pouco mais caras A faca Bright Water Eu não gosto tanto de nenhuma faca Bright Water Mas, ó, vamos supor Você tem uma Flip Bright Water Não é tão bacana Se você mete aí uma luva Amphibius Cara, muda, tá ligado? Muda uma skin sozinha Não é a mesma coisa que essa mesma skin Acompanhada de uma luva ou de um outro item Que a deixe da hora, tá ligado? Enfim Então vamos lá, rapaziada Eu não estarei pegando uma skin Pra cada arma do jogo Até porque é inútil Na hora de você montar um inventário Principalmente quando você tem dinheiro ali contado Opta sempre por aquelas armas Por aqueles itens que você mais utiliza dentro do jogo Eu, por exemplo Vou estar mostrando skin de luva Faca AWP M4A4 ou M4A1S Vai do que cada um utiliza AK-47 Desert Eagle USP E Glock Na minha visão é isso que realmente importa Vou começar pela luvinha É uma luvinha não tão valorizada Que eu particularmente gosto muito O Gaulês ama esse tipo de luva Principalmente essa luva aqui Você pode não gostar Depois que você ver Como ela ficará Com os itens que eu apresentarei nesse vídeo Você vai mudar de opinião Eu tô falando da luva couro Não é uma luva, né? São faixas de mão Assim que o CS a classifica Por exemplo Uma field tested na Steam Tá 836 Na Dash, por exemplo Tem uma anunciada Por 675 E tem item desse vídeo Que você vai encontrar muito mais barato E antes que você ache que é propaganda Depois você faz a comparação aí Com todos os outros sites Na hora de comprar as skins Vai na Dash que vale mais a pena Tem uns cupons de desconto Que deixa tudo mais barato Se quiser usar o meu Use o cupom DOG Se quiser usar o cupom de outra pessoa Pode usar também Não tô aqui pra divulgar meu cupom Tô aqui pra divulgar o site Que é realmente bom, rapaziada Então ó Luva, couro A Minimal Wear Ela é um pouco mais cara Se você conseguir uma field tested Independente do float Já tá bom E você vai combinar essa luva Com uma faca Rust coat Faca Rust coat São aquelas facas enferrujadas São skins mais baratas Obviamente São skins que existem Para praticamente todas as facas Do CSGO Não temos Rust coat Apenas para Nômade Skeleton Survival Paracord E Classic Eu acho que em custo-benefício A melhor é a baioneta Eu gosto muito de facas baioneta Eu gosto da animação de saque Principalmente Se você quer uma faca Um pouco mais barata Mano Vai de flip Mas a Falcon também Encaixa super bem Eu só não gosto de Hunstman Navadia E Gut Agora a baioneta Flip A Nômade seria muito legal Mas infelizmente não existe Enfim Se você tem um pouco mais de dinheiro Para investir Aí eu aconselho A M9 A Butterfly Ou a Karambit Mas essas são um pouco mais caras Na Dash por exemplo Tem uma Falcon Por 356 reais Tá mais de 20% Mais barato que na Steam Onde essa mesma faca Custa quase 500 reais Na Dash A baioneta Que é o que eu aconselho Em questão de custo-benefício Tem uma aqui por 794 Sendo que na Steam A mais barata é 1.100 Então assim Faca Rust Coat Independente da faca Mesmo Ah eu gosto de Gut Então pega Gut Não tem problema Mas com essa luva O inventário já vai começando A se formar E já vai combinando muito bem E agora eu preciso mostrar As pistolas pra vocês Isso não é ideia não Não há Desert Eagle Que combina mais com esse kit Do que a Desert Eagle Naga Essa skin ela é sensacional Ela é única Uma Minimum Wear Tá por 9 reais Na Dash Skins Com menos de 5 conto Você pega uma Food Tested Se você quiser um pouquinho mais Pode pegar uma StatTrak 30 conto Não deixa de valer a pena Agora se você quer uma skin Mais barata ainda Porém eu não acho Que é tão legal quanto a Naga Tem a Corinthian Onde com pouco mais de 2 reais Você já consegue uma Factory New Mas de verdade Vai na Naga A Naga é muito melhor Só não combina mais Com a USP Conduíte de Xum Que skin Espetacular Juro Que skin Sensacional pra esse kit Cara Uma skin barata Uma Factory New Você consegue por cerca de 8 reais Se você quer uma StatTrak Você pode optar pela StatTrak Field Tested Você vai pagar ali Em torno de 8 reais Tem o mesmo valor Aí você coloca na balança Você prefere uma Factory New Ou uma Field Tested Porém StatTrak Eu de verdade Não vejo tanta diferença Da Field Tested Pra Factory New Então eu acho Que seria uma boa escolha Field Tested StatTrak Estaria dentro do orçamento ainda Pra TR Eu tido duas opções de Glock Começar Pela Glock Royal Legend Consegue uma Field Tested Por pouco mais De 5,50 Mais precisamente 5 reais e 61 centavos É uma skin fenomenal É uma skin linda É uma skin clássica Não é tão extravagante Mas Quem a criou Tomou cuidado ali nos detalhes Vai combinar demais com esse kit Uma skin barata Se você quer uma StatTrak O preço sobe um pouco Mas Não é tão caro assim não Uma Field Tested StatTrak Por exemplo Em torno de 17 reais Então vale E vale muito Muito a pena Uma skin antiga também De fevereiro de 2016 Ou seja Uma skin que já tem Mais de 5 anos de história É uma skin clássica Do CS Bull Agora se você quer investir Um pouco mais de dinheiro E essa skin vale muito a pena Pra esse kit Principalmente por conta da K Que eu vou apresentar Que na real já adianta Do spoiler É a mesma K Glock Restland Rebel Uma Field Tested Você consegue aí Por cerca de 19 reais É uma das skins Mais bonitas E interessantes do jogo As StatTrak É uma skin que a demanda É altíssima Por isso o preço já é maior Então por exemplo A Field Tested De StatTrak Custa mais de 65 reais Eu pegaria uma Field Tested O legal dessa skin É que conforme ela vai desgastando Vai revelando ali Alguns easter eggs Na skin Então mano É sensacional É muito top E já quando é spoiler Vão emendar direto Para os rifles Duas opções da K47 Começando pela K Da mesma skin Da Glock Que eu acabei de apresentar É uma skin bem mais cara A Factory New Por exemplo Custa mais de 650 reais Você consegue uma Field Tested Dentro dessa skin Tem uma aqui Por 103 Sendo que na Steam É 150 E querendo ou não A K47 é uma das armas Que você mais utiliza Dentro do game Então acho que vale Muito a pena Fazer esse investimento Um pouco mais caro Obviamente Mas é muito Muito legal A Battle Scare É muito bacana também Porém não tem um preço Tão distinto da Field Tested Por isso que entre A Battle Scare e a Field Tested Pega a Field Tested Você vai economizar ali Uns 20 reais Comprando a Battle Scare E são 20 reais Que eu acho que Pô Vale a pena o investimento Na FT Vai de FT Essa skin é sensacional Agora se você realmente Não consegue Se realmente está caro Vou dar aqui uma opção De uma skin Muito, muito, muito barata E que vai combinar demais Com o inventário Que é a Uncharted É uma skin sensacional Com 3 reais Você consegue uma Field Tested Com 6 e pouquinho Você já pega uma Factory New Field Tested Está de track 10 contos Você consegue É sensacional É uma skin bonita É uma skin Relativamente Não é nova Mas também não é tão antiga É de 2019 E é uma skin Que todo mundo gosta Ah, se todo mundo gosta Porque é barata Porque a raridade dela é baixa Então a oferta é muito alta Embora a demanda seja alta A oferta é maior ainda Então o preço cai Não tem como ser uma skin cara Sendo um item de raridade azul De uma caixa recente Mas vale muito a pena Pode comprar Juntando com todas essas skins Que eu já apresentei Você não vai se arrepender Ela combina muito com a skin Rust Coat Para o lado CT Mesma coisa Vou dar uma opção Um pouco mais cara E uma opção Um pouco mais barata Beleza? Para quem utiliza M4A4 E para quem tem um pouco Mais de dinheiro Para investir Vai de M4A4 Royal Paladin Uma skin antigassa De dezembro de 2015 Por isso já é uma skin segura Que não cai tanto de valor O Mafia de Tested Com R$23 Você consegue uma na Dash Uma skin sensacional Nos detalhes Existem várias dessas aí No mundo também Com adesivos bonitos Adesivos raros Porque é uma skin antiga Ou seja Naquele tempo Em 2015 As pessoas não imaginavam Que tais adesivos Ficariam tão caros Então você consegue Caçar algumas aí Com preço muito interessante É uma skin Que se destaca muito Quando o float está baixo Então a Factory New E a Minimal Wear São bem mais caras A Minimal Wear Por exemplo Você vai ter que Tirar aí do bolso Cerca de R$80 Mas vale a pena É uma skin muito bacana Agora a Factory New Por exemplo Já é mais de R$300 A Factory New Star Trek Pô Passa de R$1500 Ou já acho Que não vale tão a pena Foge aí da ideia do vídeo Mas você pode pegar A Feud Tested Você não vai se arrepender Não mesmo É uma skin única Não tem nada parecido Com ela no game Mas se você falar Pô cachorro Queria mas realmente não dá Tem outra opção? Tem M4A4 Desert Strike Ela mantém ali As cores do deserto Aquele Beige Amarronzado Que vai combinar Com o inventário Porém Ela tem muito preto Na skin Essa é uma skin Que eu acho Que muitos de vocês Nem conheciam Nem sabiam Que existia no CSGO É uma skin fenomenal Uma Feud Tested Você consegue Por cerca de R$17 Mas eu acho Mas eu acho que Nesse caso Vale a pena Pegar a Factory New Você vai gastar Uns R$25 Mais ou menos Talvez um pouco menos Um pouco mais Vai fugir muito disso Olha essa daqui Que tem os adesivos Da Nip Combinou muito Agregou demais E eu digo Que vale a pena Pegar a Factory New Porque a Feud Tested Já desgasta muito Tá ligado? E ela desgasta Até onde Não deveria desgastar Onde é preto Então Não sei mano Eu iria de Factory New R$25 É da hora Mas Se puder Vai de Royal Paladin Porém Se você joga de M4-1S Uma opção M4-1S Flashback A Feud Tested Com R$8 Você já consegue uma Até um pouco menos Que isso Você já consegue Pegar uma Feud Tested Minimal Air R$11 Cara Essa skin é muito Muito linda Ela existe pra USP Também Então se você não gostou Da USP Que eu apresento nesse vídeo Você pode pegar A USP Flashback Mas a M4-1S É sensacional Tá ligado? É sensacional Ela tem Uma ilustração Semelhante A Resident Evil Da Glock Da K Então acho que vai combinar Perfeitamente com esse inventário M4-1S Tá na moda Tá no meta Essa palavra correta Tá no meta Tá todo mundo utilizando E eu vou falar só dessa skin Eu só trouxe uma skin De M4-1S Porque Eu acho que essa é perfeita Ela é barata Combina com o inventário Pra que eu vou falar de outra? Faltando A WP E eu vou passar Uma WP agora Tão feia Mas tão feia Que a WP padrão do jogo É mais interessante Porém Se você consegue essa skin Em Battle Scare Ou seja Com float alto E quanto mais alto float Melhor Aí meu amigo Aí é perfeito Aí muda o jogo Eu tô falando Da WP Safari Mesh Olha que a WP Fê Olha que a WP Sem sentido Realmente Infector New Minimorph De Tested E o AWARN Não vale a pena Agora a Battle Scare Vale E vale muito a pena E você Um pouco mais de Um real Você vai conseguir pegar Uma Battle Scare Quanto mais alto Float Melhor A WP padrão do CS Ela é verde Qual a graça Da WP Safari Mesh Conforme ela começa A desgastar O fundo da skin Não tá verde Tá preto Ou seja É uma AWP Impossível Se a AWP Original do CSGO Já fosse essa preta Aí pô Usa a original Mas nesse caso não A WP Original do CS é verde Então a Safari Mesh Com float altíssimo Mano Vocês não tem ideia E sério rapaziada Quando o float Tá muito Muito alto Parece Outra skin A WP Safari Mesh Com float mais alto Do mundo É uma 0.7999998 Tá no inventário De um americano E olha isso É toda preta É sensacional Aqui uma outra Semelhante Sem aqueles adesivos Escrotos Tá ligado Então assim Busca uma Safari Mesh Com float altíssimo Pô Com 5 reais Você vai conseguir pegar Uma já com float Muito muito alto Porque é uma skin barata É uma skin que Existem várias no mundo Então não tem como Colocar um overpay gigantesco Em cima disso daqui E se você puder colar Só um adesivo daorinha Ali Um adesivo coloridinho Ali no scope Um adesivo do simple Um adesivo amarelo Um adesivo de uma cor Que chame a atenção Cara O inventário vai ficar Perfeito 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 E o custo Pra montar um inventário desse Escolhendo A Glock Royal Legend No lugar da Westland Rebel A Desert Eagle Naga No lugar da Corinthians A K47 Westland Rebel No lugar da Uncharted A M4A4 Desert Strike No lugar da Royal Paladin E uma Falcon Rust Coach Você vai gastar No inventário completo E muito louco Pouco mais de 1.100 reais Muito melhor do que pegar Por exemplo Sei lá Só uma baioneta Freehand Ou uma aquecimento de aço E ter só Esse item Pô combina O resultado vai valer a pena E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Os vídeos novos Não hesite Vem na Dash Skins Realmente vale muito mais a pena Uma parada que eu descobri aqui E que eu nunca tinha dito É que quando você deseja vender um item Você anuncia no site Pelo valor que você quiser Mas caso você queira Vender de forma instantânea Tá ligado? Pô, você tá desesperado Precisa da grana agora Óbvio que não vale a pena Né? Mas no desespero A Dash Skins ainda paga mais Que qualquer outro site do Brasil Mano, tá duvidando? Faça o teste você mesmo Pega a sua skin Oferece pra site N, B, P Eu te garanto que a Dash Vai pagar o melhor valor Agora sim Isso é só no desespero Se você puder Anuncia o item Pelo preço correto Pelo preço justo Que deve ser vendido Alguém comprando Você vai ter lá o seu saldo E manda pra sua conta A site manda por Pix Questão de horas Então, mano Vale muito, muito a pena E aqui na aba de promoções Sempre tem os anúncios Que tão valendo mais a pena Essa Falcon, por exemplo Tá 27% off Ou seja, ela tá 27% mais barata Que na Steam E qualquer outro site do Brasil Eu te garanto, cara Confere aqui E é isso, guys Não vamos se arrepender, não Tamo junto, valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Baixão, três, três, sete Fá Prove Fá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma